RKA4JL Qual é o valor crítico t estrela para construir um intervalo de confiança de 98% para a média a partir de uma amostra de tamanho n igual a 15 observações? Vamos lembrar o que está acontecendo aqui. Temos uma população e um parâmetro. Vamos dizer que aqui, no caso, é a média. Nós não conhecemos a média populacional, então, tomamos uma amostra. Neste exemplo, n igual a 15 é o tamanho da amostra e, a partir dos dados da amostra, podemos calcular x barra, que é a média amostral. Então, como vamos construir um intervalo de confiança de 98% nestas condições? Lembre-se de que estamos falando de tomar a média amostral mais ou menos a margem de erro. Em outros vídeos falamos sobre usar a tabela t porque nós não queremos subestimar a margem de erro, que era o que acontecia usando a tabela z. Então, a margem de erro vai ser o t estrela vezes o desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, neste caso, 15. E a pergunta é justamente quem é o t estrela. Para isso, vamos usar uma tabela t, mas para usá-la corretamente, para trabalhar corretamente com a estatística t, precisamos de um outro conceito, que é o que chamamos de grau de liberdade. Esse é um conceito profundo e nós não vamos nos aprofundar nele, mas sim na utilização dessa informação para responder corretamente o nosso problema. Numa distribuição t, como temos no caso aqui, o número de graus de liberdade é o tamanho da amostra n menos 1. Então, aqui, se a nossa amostra tem tamanho 15, temos 15 menos 1, 14 graus de liberdade. Nós já falamos um pouco sobre graus de liberdade quando tratamos de desvio padrão amostral em uma amostra não viciada. Em vídeos futuros, teremos mais assunto sobre graus de liberdade. Então, para usar a tabela t corretamente, precisamos considerar o número de graus de liberdade. Nesse caso, 15 menos 1, 14. Queremos aqui um intervalo de confiança de 98% e grau de liberdade, 14. Aqui, temos a nossa tabela t, para você visualizar melhor na tela, o nível de confiança. E se queremos 98%, vamos ter de olhar aqui nesta coluna. Uma outra maneira de olhar para o intervalo de confiança de 98% é que temos 1% em cada cauda da nossa curva normal, deixando a área de 98% entre esses limites. e é esse 0,01 que você vê aqui acima. Bom, enfim, nesta coluna temos um nível de confiança de 98%. Vamos agora à questão dos graus de liberdade. Temos aqui 14 graus de liberdade, vamos achar nesta coluna. E agora, olhando nesta linha, vamos fazer a intersecção com a coluna do nível de confiança de 98%. E assim, encontramos o nosso valor crítico t estrela, 2,624. E agora, então, voltando, nós temos o t estrela que vale 2,624, que é a nossa resposta, alternativa D. Até o próximo vídeo!